Para marcar o dia mundial da alimentação foi realizado nesta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini a oficina Cultivo em Pequenos Espaços ministrada pelo engenheiro agrônomo Júlio César Giuliani. A atividade reuniu dezenas de pessoas e integrou a 16ª Semana Estadual da Alimentação. A ideia desta oficina foi trazer para as pessoas dicas, informações importantes de cultivo em recipientes e mostrar que em pequenos recipientes, pequenos espaços a gente pode ter um cultivo produtivo, temperos, plantas medicinais, panques que são plantas alimentícias não convencionais, a gente poder trabalhar com o cultivo dessas plantas em recipientes. Então tem vários cuidados que eu mostrei que são importantes como a drenagem do vaso, fazer uma boa adubação das minhas plantas, uma poda quando importante. Então foram essas dicas que foram mostradas nessa oficina. A programação que neste ano tem como tema Alimento Saudável ao seu alcance se estende até domingo e pode ser conferida na página do evento no Facebook e no Instagram.